Gente, eu não aguentei pra fazer unboxing com vocês, eu não resisti, eu já abri os recebidos da minha parceira Fepscraft. Aqui embaixo do vídeo tem o Facebook dela e tem também o telefone, tá bom? Ela tem um grupo de vendas no WhatsApp também. Vocês não tá doidos, vou baixar aqui pra vocês verem. Que lindezas, que lindezas. Ó, primeiro, o Tira Linha, ela tem vídeo da Marjorie Mapele fazendo o traçado com essa Tira Linha, depois eu vou gravar vídeo também. Maravilhoso, eu ia chamar Coelhinha e não Tira Linha, né? Olha, gente, os barganapos, olha que espetáculo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora, olha os papéis de escreve-se, não são de enlouquecer. Olha só... Corre lá! A Fepscraft é tudo junto no Facebook, aí você vai em fotos, depois você vai em álbuns. E aí vocês vão ter álbuns de escreve, de guardanapos, de pincéis, de papéis indianos, papel de parede, tudo que vocês pensarem. Corre lá, tá? Tem dobradeira, o Tira Linha, bora lá, deixa o joinha aí no vídeo.